Mais um Pessinim Pessinim 3000 Gater Pode ser, primo, plural de ser, pode ser, tá no rumo Aí colocando o amortecedor ali, Matheus tá alinhando Então nós vamos fazer o teste, aqui ó, Santander Mais uma agência do Santander Aí ó, a minha carretinha ali, mais top do mundo Ali ó, estacionamento Olha lá, o Matheus colocou um tubo ali, pra poder fazer a fiação Tudo ali, agora o Matheus quer que abra o portão Fechar, fechar Ah, fechar, Matheus, tá certo Aí ó, beleza Matheus Agora vamos abrir pro Matheus ver, né, que o portão é bom Aí ó, olha que beleza Olha que beleza Pronto, agora vamos fechar, né, pra poder ver direitinho Aqui era um portão pivotante, manual O pessoal pediu pra colocar ele de correr, que é deslizante, né, na verdade E automatizar Pô, o Pessinim Aí ó, olha como que ficou bom Aí, olha que base mais bem feita Parou Aí ó, funcionou Aí Beleza De novo Vamos funcionar, né Aí aqui tá a viatura da RG Portões Tá aqui ó, o golzinho da RG Portões Ó, Pessinim 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 Tem MC Garcia JFL E Pessinim de novo Aí galera, ó Aí Matheus pediu pra fechar Vamos fechar, né Bateu, hein, Matheus Pessinim